Gadaiada, você já está sabendo que a situação da direita no Brasil tá muito difícil? Sabia não? Após a titia vem dizer pra vocês, a titia Zambelli. Ei, Gadaiada, e nesse vídeo também, ela deixa bem claro que vocês não podem ter opinião própria, viu? Vocês têm que fazer tudo o que ela quer. Ei, Gadové, cada vez que essa mulher abre a boca, é uma festa pra petesada, né? Bora ver o vídeo. Sabe por que a esquerda avançou nesses últimos anos muito mais que a direita? Sabe por que a gente ainda não conseguiu ter maioria no Congresso, a gente não conseguiu reeleger Bolsonaro? Sabe por que agora tá difícil eleger prefeitos, vereadores? Eu vou dizer pra vocês, é porque a direita se digladia em público. É porque a direita não perde uma oportunidade pra ir atrás da pessoa quando ela não concorda com alguma coisa. A gente para de bater em gente que tá do nosso lado. Para de perder esse tempo batendo em pessoas que estão do nosso lado. Viu aí, Gadaiada, por que a petesada é feliz? Nós temos nossas próprias opiniões, vocês não podem não, viu? Vocês têm que atender a titia. Baixa as ureia, é... Baixa as ureia aí, esfria as pontas e atenda a titia que dá tudo certo. Beijinho do chifre, Gadaiada! Gadaiada! Gadaiada!